Boa noite, turma. Deus abençoe. Não sei que horas você tá vendo esse trem aqui, ó. Primeiro daily vlog do canal. Mentiraiado, né? O primeiro foi quatro anos atrás, né não? É, mas agora você explica que você vai voltar com tudo. Agora vai voltar com tudo. Primeiro, agora que nós tá maior, bem mais grosso, mas... É, porra! Nós temos uma visita especial aqui na roça hoje. Ela tá ali atrás. É assim mesmo que faz? Exatamente. É assim mesmo? É assim mesmo. Mas antes vamos mostrar o que nós preparamos aqui nesse dia tão especial hoje. Antes de começar o vídeo, galerinha, vamos fazer o seguinte. Já deixa o dedo aí no like aí, ó. Ah, tem isso mesmo. Inscreve no canal, deixa o like e pede mais vídeo. Ah, se muita gente pedir, se mil pessoas comentar, posta mais vídeo, o problema é de quem pediu. Depende muito. É do meu humor, se eu vou gravar ou não. Nós estamos preparando um churrascão aqui desde... Ô, primo, você está bom? Bom demais. A turma aí lá de Vino, como é que você chama aqui? O pessoal do YouTube aqui, ó. Fire Brothers, BBK. Fire Brothers, BBK. Vocês são irmãos? Nós somos amigos. Mais que amigos, brothers, né? Brothers mesmo. Coisa boa. Desde que hora que você começou a entrar aqui, primo? Ué, nós estamos com elas aí desde 11 horas, meio-dia, né? Desde meio-dia. Desde meio-dia. Isso aqui é uma costela de angus. É sete anos. E agora é mais ou menos seis horas da tarde. É, seis e meia, sete horas já estão... Sete horas? Não, já está caindo o oço aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó. É literalmente caindo oço. Está fazendo mais um trenzinho aqui. Como é que chama isso aqui? Brusqueta. Choripazinho. Brusqueta? Choripan. Choripan. Que é da Argentina, igual você falou, né? É um sanduíche argentino. Só que nós é mineiro, nós botamos queijo, né? Muito queijo. Não, é. No caso, o Exo, né? Eu não... Deixa com quem sabe, né? Eu vou te contar, viu? Isso aqui é o quê? O farofinha que vocês fizeram aqui hoje está caprichado. Farofinha, farofinha é boa, hein? É bom, hein, mano? Ó, a pessoa que está aqui hoje, meu amigo secreto. Meu amigo secreto. Vamos dar uma palavra dica? Não é foda. Uma palavra dica. Ele é fota. É, ele não é foda, ele é fota. Ele é fota. E tem moto. E tem moto, hein? E tem moto. O que que ele tem? Ele tem moto. Ele tem moto. Olha o Atila aí, ó. Ah, a boca está um boeiro. O Atila barbosa. Tá aí, ó. O Atila, ele é barbosa. A boca está um boeiro, gente. Vai carnar o bapho, ó. Graças a Deus, tá assim. Não, mas isso é falta de escovar dentro mesmo. Tapa na boca. É, porra. É o vinagrete. O vinagrete com farofinha. O vinagrete com farofinha, cebola e tapa na boca. É o tapa na boca, como é que é? Isso é cachaça? Põe na boca. Cerveja. Não, mas essa cerveja se eu chocou, hein? Põe na água. Nossa senhora. Ô, Gino, vem cá. Ah. Isso é cachaça ou cerveja? Cheira. Cerveja, uai. É, é porque deu dengue já. Deu dengue. É, preguiça de lá dentro e colocar de novo. Ô, Gino. É bobecinho. É beber que é quente. Cerveja quente. Cerveja quente. Espera eu ser, né? Que bota a lente azul no oi, né? É, uai, tá bonito. Tá lindo, Gino. É, para as mié, uai. As manhãzadas gostam, né? É. Ô, Gino, você tá parecendo aqui as bonecas. Isso, tá doido. Já viu que as bonecas, que quando... Essas tem oi azul. Não. Aí você abaixa a boneca e fecha o oi. Aí você levanta... Se você acordar de noite, topar cojindo assim no corredor. É mesmo? Vamos fazer isso. É direta. É dire... Não, isso é direto. Você não assusta não? Você não assusta não? Isso é direto, né não, Gino? É demais, é... Ô, Gino. É? Você é presente aqui, Gino? Porque é um canal no YouTube, você nunca apareceu no YouTube, não, Gino. É, é, é... Você é presente. Como é que você chama? De onde você veio? Ah, 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 ah. Não, peraí. Não pode brincar. Foi o vídeo inteiro agora. Não sei, eu tô tentando. É... 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 Eu sou, sou... Ó, coisa. O Gino Oliveira. O gravo pelo Instagram. E nós mesmos aditamos. Top. Só isso? Vai falar quantos anos você tem, � Sole Survejo, Caravana de onde? Sim, eu tenho 18 anos 18 anos cada perto Eu tenho 31 anos Eu sou gino Cada dia que vem, que é uma idade diferente Parece que era 28 Foi ano passado, ano passado tinha 28 Não, não, é 31 Eu tenho 31 anos, gravo vídeo De humor Com o Sato Varão, com a turma De humor Todo mundo que vem aqui Tem o que? Um talento E o talento do gino é o que? É fazer cantada Então o gino vai fazer uma cantada aqui Pra turma do Youtube Sim É, é, é Não, mas eu não dou conta Não, é só respirar, dá uma respirada 1, 2 3 Fala Entendi Pode É, é, é É, é É, é, é É, é Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou fazer cantada para, 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 para as meninas e coisas É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Então eu vou dar aquele diámen de ouro para você Então, aquela igreja mais azul Mendoim, é o juizado de minha ordem, falei pra você parar de fumar paeiro Tô brincando, tô falando com a mãe dele Por que você está escondendo? Adriano, vem cá, por que você está escondendo? Adriano, vem cá, o que você está escondendo? Adriano, vamos pro YouTube e ele Vem cá Adriano, tem base, dá um pouco pra correr de mim Mendoim, como é que grava pro YouTube? Você que é crack? É, eu não gravo, eu gravo pra mim e eu vou pra mim Ah, tá certo, você me desculpa Vixe Maria, quem chegou? Meu Deus do céu, que sombração ganha essa? É mentira dele Que isso? Ô Tião, quantas vezes você pediu hoje? Nove e meio Nove e meio, tá devagar hoje, hein? O que que aconteceu? Ontem foi 13 e meio Ontem foi 13 e meio Vai tá quase saindo um, ó Ah, não saiu não Sorda pra nós, Tião? Ai, você soldou Sorda pra mim, Tião? Ô Tião, onde você estava? Já foi na laje? Não, vai agora mesmo O Tião vai no churrasco hoje? Né Tião? Sua mulher vai? Não Mas por que que ela não vai, Tião? Eu não gosto de sair Ah, mas ué, então sai Ué, você é casado ou você não é casado? Mais ou menos Ô Tião, quanto tempo você tá sem dar uma? Hum, acho que tá cheirando um ano, viu? Tá cheirando um ano Ah, não gosto Mas sobe Quê? É O homem eu fiz assim várias vezes, ó É mesmo? Com as coiseiras abraçando Ué, crê em Deus, pare Ô Tião, eu tô fazendo um churrasco aqui Tá com uma visita especial aqui hoje É? O **** aqui, Tião É Pro nada É, você conhece o **** não? Então por que que você falou pro bordão dele? Eu ouvi os outros falar, ué Encaixa Mas você sabe quem que é **** não? Ô Tião, você tá cheio que você tá com motorista agora particular? Agora é particular, meu Vi falar que você passa a marcha pra ele Você passa pra mim Uai Uai Não passa não, Tião Vamos entrar, vamos beber a cerveja Cê tá bom? Tá bom Fica famoso aqui, pede os outros pra se inscrever no canal Ô, escreve no canal aí Obrigado O menino é bruto Ele é bom Vamos entrar e beber a cerveja ali, ó Cansado de apanhar no Mineirão Que? Cansado de apanhar no Mineirão Como é que é o galo aqui? Cansado de apanhar no Mineirão Mesmo assim é campeão Ah, lobão Agora ele vai levar no **** Cruzeiro foi mais que 3, né? Que? Cruzeiro hoje Cruzeiro ganhou, Tião? O Tião sai cruzeiro desde quando tinha Desde quando nasceu Desde quando nasceu Desde quando nasceu Ainda bem que tá quase morrendo então Ô gente, e a visita nossa aqui hoje Era o tatá, né não, tatá? Ô, tatá o quê? O tatá é fota O tatá é fota Mamã uvinha Vem mamã uvinha E o boi É o boi É o boi, mas é o seguinte O público precisa saber se você é rimador mesmo Você é rimador? Aham Funkeiro nato Ô Daqui é naipão Rima Então O Gino vai te chamar pra uma batalha de rima aqui agora Você é lindo? Aham Quem começa aí? Não pode soltar Faz o beat pra nós aí, faz o beat pra nós aí Faz o beat pra nós aí DJ, 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 DJ Paulinho Aí, aí borrou aqui a cama toda Faz o beat, faz o beat, faz o beat, faz o beat Alguém tem que começar Alguém tem que começar É o tatá É o Cê É o Cê É? Tatá é visita, é quem manda Não pode caquejar Ah, esqueci, véi, desse tatá pro mesmo Não, é o Cê Não, não, ele sabe Não, então você vai perder o W1 aí Não é não, tatá? Aham É nóis, é nóis e tá chegando Tata vem visitar Roça do Gustavo Barão Você vai estourar então É o tatá E é que vai rimar com nóis então Vai, tatá Vai que vai, 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 haha É nóis Aqui É que é a hora Ha 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 É nóis Eu tenho vários carros, várias motos e vou falar O MC pique ingeninho, vai aqui e te falar O tatá é amigão, vai ficar famoso, Zá Fala aí tatá então, vai ficar pra nóis rimar Ei, calvinha Ei, você Vem que vem que vem, ha É o Tamoto Ha Né aí Tata eu vou falar E você é um funkeiro bom E você vai então Requebrar no chão comigo então Ha 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 Ah, que é isso, perdeu? Que é isso? Eu vou nada Vamos, vamos fazer os votos Eu acho que agora é a hora de entrar o juiz, hein Ladies and gentlemen Quem gostou da rima do Gino, faz barulho aí E aí É só isso Nossa senhora Nossa senhora E agora Quem gostou da rima do nosso amigo, Tafa? O Tata é foda, 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 é nóis. É nóis, hein? Brigadão pela visita, viu? Deus abençoe, depois nós fazemos o cachê aí do show, tá bom? Manda um abraço aí pro pessoal de Matheus Leme, Contagem e Betim. Betim, Tame, Tim, é nóis. Se inscreve no canal, Deus abençoe. É esse aí, hein? O que eu falei nessa cidade? Vem na mente da Natal. É, o Tata foi embora, o Sembrancho lá vai caindo, o Tata tá aí, ó. Mas se você que tá até aqui no vídeo e não deu like, não se inscreveu, você tá de mal comigo. Tadinho, a vida é um morango? Que errado, a vida é um morango, meu filho, tá louco, tem que divertir mesmo aí, tem que divertir, né? É, ué. O problema é que a vida é a gente querer se divertir, não querer trabalhar, como é que faz, gente? Não, mas a gente trabalha, né? Não, é. Não, porque é tipo assim, a carapuça serviu? Tô brincando. Deixou a minha beira, ô. Então é isso. Não, é, ué. Faz a cantada aí. Faz a cantada aí. Não, não, tá trabalhando a noite pra gravar um vídeo. Tá bom.